O que vai dar no seu Luiz? Cadê a pasta? Pode subir. Tá, ok. Olha, gente, esse treinamento de hoje é bem rápido, você vai poder assistir em poucos minutos, depois do normal, deve dar menos de 10 minutos. O seu Luiz entrou hoje na Herbalife. Então, qual é o trabalho dele? Ele vai usar os produtos corretamente para amanhã, ele vai ter o primeiro resultado amanhã. Aí eu usei os produtos durante uma noite e tive um resultado incrível. Eu fui no bairro duas vezes. Então, usei os produtos durante uma manhã, já tenho mais energia. Então, usei durante uma semana, já emagreci. E, além dessa atividade, ele tem uma outra atividade, fazer uma lista de nomes. Ele vai pegar um caderno e o celular dele. Vai passar tudo ali. Toda a letra A, da letra B, da letra C. E aí, na lista dele, ele tinha a... Leila. Leila. Na letra A, ele tinha a Leila. Tá? Então, ele já conhece a Leila há mais de um ano. Se ele ligar para o telefone fixo da Leila, ele vai dizer o que eu dizia. Oi, Leila, vai sair de casa agora? Ela está em casa com o telefone fixo dela. Vai sair de casa agora? Não. Não. Estou em play. Se você não ligar para o celular dela, vai dizer, Oi, Leila, tudo bem? Quanto tempo? E, certo? Olha, eu quero te levar para uma novidade. Aí, tu vai falar o que é mais interessante para ela. Você ganhar dinheiro, você melhorar a pele, você ganhar peso, você vai mais crescer. Tá? Então, você vai conhecer a Leila há tantos anos. Aí, tu vai dizer para ela, olha, ou te interessaria você ganhar uma amostra grátis de uma coisa que emagrece? Te interessaria? Sim. Sim. Que horas chega em casa? Oito e meia. Posso passar oito e meia? Sim. Pode. Então, o sistema ABC é A, eu sei mostrar a pasta. B é o novo consultor que está fazendo a lista. E o C é convidado. Então, o trabalho das pessoas novas é somente A, B, C. A, a pessoa que sabe mostrar a pasta. B, é a pessoa que está iniciando, fazendo a lista. E C, é o convidado. Se ela ainda dizer não, não quero, ou não, não tenho dinheiro agora, o que é que eu vou perguntar para ela? Quem você conhece que pode gostar disso que eu te mostrei? Me dá dez nomes. Ela não vai dar dez nomes, ela vai dar três, vai dar quatro. Aí vai, então. Tá? Ok. Ter tudo no tratamento. Sim. Um.